Que desgraça é essa mano, caralho mano, cê é louco velho A polícia que não chega logo, a moto tá presa em frente Ninguém consegue parar esse homem Todo mundo buzinando, ele não para, ele vai matar mais gente E é isso ó URS, Rio Grande do Sul Veio levando o cara 5km Passou um por cima e veio andando 5km levando a moto Desce, desce o filho da puta Pois desce daí, caralho Cadê, pô? Desce daí